Esse é meu rio E Sida no seu novo quadro, Sida Confere, parou nas ruas do Rio de Janeiro Quem mente mais, o homem ou a mulher? Você é o juiz? Esse é meu rio Sida Confere, confere hoje a seguinte pergunta Quem mente mais, o homem ou a mulher? Diz uma pesquisa que normalmente os homens pelo menos mentem três vezes ao dia E as mulheres apenas duas, elas omitem Vamos checar? Vamos conferir? Não sei, eu não minto, não posso te responder isso Quem mente mais, o homem ou a mulher? A mulher Pai, calma É a mulher Jura? Ok, ele ó, ó, ele ó, debandou A mulher Acho que é a mulher, porque, pô, a gente tá aqui, despedida de solteiro do amigo A namorada dele, a esposa dele sabe, futura esposa agora sábado Tá todo mundo ciente, então estamos tranquilos, consciência tranquila, isso que importa Pô, eu não sei, cara, eu não lembro das mentiras que eu conto, então, não sei, cara Acho que os dois Juro? Juro, juro, acho que sim, acho que tá igual Ih, fica complicado Por quê? Não sei Não sei, acho que é muito padrão, vai dos dois Vai dos dois, mas acho que um mente mais... Tem bastante É, é, 50 a 50, hoje o mundo tá muito mudado 50 a 50 Os dois Oh, gostei Sempre Não tenho igual, os dois são iguais Isso A mulher, sem dúvida, a mulher sem dúvida Oh, eu creo que as mulheres sabemos mentir muito bem Muito bem A lo mejor os homens pensam que mentem mais, mas as mulheres mentimos melhor Creio aí, oh A mulher Mas por quê? Cara de pau pra caramba, fala sério Mente melhor, o homem parece que ele tem medo de mentir, aí ele vai se embolando, embolando, embolando A mulher não, ela já é mais estratégica, já pensa mais O homem Mas por quê? Porque minha namorada não sabe que eu tô aqui Eu tô mentindo pra ela, se ela me ver ela vai me matar, cara Abafa! O homem não sabe mentir, mente mais, mas não sabe mentir Quem mente mais? O homem ou a mulher? Eu acho que a mulher depende da mulher, porque eu acredito que minha noiva não minta pra mim Como eu também não minto pra ela, que ela sabe que eu tô aqui reunindo com meus amigos Tomando uma cerveja, ela me despede de solteira Ai, eu acho que o homem Por quê, amor? Olha, é o que eu percebo, assim, no dia a dia, sabe? Eu acho que os homens têm um costume, um hábito cultural de mentir mais É algo mais aceitável na sociedade, o homem mente mais do que a mulher A mulher mente melhor Por quê? Porque a gente não descobre Meu homem é canagão mesmo É mesmo? Você acha? Ah, mas canalha é mesmo? Você tem certeza? Tenho, tenho Eu não faço isso não, principalmente com a minha mãe, eu não minto Mas dizem que a mulher omite, ela não mente É, é verdade O que o homem faz sempre acaba aparecendo O homem mente mal, porque a mulher sempre descobre Agora a gente nunca desconfia da mulher e sempre dá merda Aqui, é a prova de que o homem mente mal A mulher e a menina dele tá sabendo agora que ele tá aqui Abafa! E a Silivade, confere Mulher, né? Por quê? Cara, eu não sei por quê que o homem e a mulher mente mais Mas todo mundo mente hoje, não mente? Não sei, mas é o que tá dizendo? Não, eu tenho certeza disso Tu mentes? Não Omito Claro, a mulher omite bem Eu não minto Omito O exagero Mas não minto Com certeza, graças Ok, graças Claro, a mulher não mente, ela omite Diferente Se a mulher mente, eu acho que fica algo que as pessoas reprimem mais O homem não Eu acho que o homem tem mais liberdade pra mentir Olha, eu acho que os dois Mas eu acho que a mulher mente mais... Melhor, né? Melhor, exatamente Mais elaborado Bem, a conclusão que chegamos é que a mulher não mente Ela omite É contigo, Resky E assim chegamos ao final Semana que vem temos mais Sempre às dias-feiras No canal 14 da NET Um programa inédito E outros horários subsequentes Cida Boraj está em Los Angeles Gravando pra gente Ela foi especialmente pra isso E eu tô aqui Sempre vendo atento As estreias As entrevistas Mas esse programa hoje é dedicado a uma grande atriz Amiga, a minha amiga nossa Do Brasil Elisabeth Savala Que está brilhando no horário nobre Da Rede Globo de televisão Elisabeth Savala Eu sei que você assiste o nosso programa O programa é pra você O seu trabalho é inigualável E retratando uma chacrete Que é o sangue É o sangue do Brasil É uma atriz É uma cantora É uma mulher que trabalha É importante A chacrete o saudoso chacrinha Um beijo Um abraço Elisabeth Savala Do coração de Gente Carioca Esse é meu rio As mulheres bonitas Do chope gelado Mas que volta fogo E fláflor pra mim Que é sagrado carnaval É festa e fantasia O lado da samba A poesia O Cristo retentou Sempre vou louvar Nos protége lá de cima Em qualquer lugar Rio do mar Amor Coração do meu Brasil Copacabana Ipanema Cabo frio Paqueta Jacarepaguá Rio do mar Amor Coração do meu Brasil Copacabana Ipanema Cabo frio Paqueta Jacarepaguá Esse é meu rio De Vila Isabel Niterói Madureira Esse é meu rio Superfígio Locadora Grande acervo De DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias Das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema Eumaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522 0153 2522 6893 Largo dos Leões 81 2266 4547 Superfígio Locadora Aqui você é atendido Por quem gosta E entende de cinema Ótica Premium Aqui você encontra Qualidade Bom gosto E excelência No atendimento Com as melhores lentes E armações Do mercado ótico Buscamos precisão técnica Nos nossos serviços Dispomos de consultores E técnicos Para melhor orientá-lo Ótica Premium Sua visão Em primeiro lugar Rua Visconde Pirajá 82 Loja 109 Galeria Central Ipanema Em frente A Praça General Osório Telefone 2523 1971 Supervídeo Produtora Equipe Altamente especializada Equipamentos De última geração Guarde suas lembranças Para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 5471 6471 7471